Isaías capítulo 53, nós vamos ler o verso 3 e o nosso assunto hoje hoje é um assunto profundo e longe de mim a pretensão de esgotá-lo, eu estudei esses dias todos e é muita coisa, muito material, mas eu queria deixar, tentei condensar o máximo que eu pude para falar hoje com vocês sobre um tema importante para a nossa meditação, nós temos falado sobre os inimigos da alma, falamos já sobre tantos assuntos e o nosso assunto de hoje é a rejeição, assunto esse que os especialistas dizem ser a mãe de todas as outras enfermidades que estão dentro da nossa alma, do nosso emocional, o texto diz assim, Isaías 53, 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, sabe que esse texto de Isaías 53 é uma profecia messiânica, Isaías está se referindo a Jesus, ao Cristo que viria e ele disse, esse Cristo era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Vamos orar, pai fala conosco nessa hora, que a tua boa mão seja com cada um que aqui chegou, cada mente esteja cativa, os ouvidos atentos, os corações abertos, a semente que vai se lançar, em nome de Jesus, amém e amém. Nós sabemos que somos corpo, alma e espírito, que o nosso corpo precisa de pão, de alimento, de água, que o nosso espírito precisa da palavra de Deus, da oração, do jejum, da comunhão para se fortalecer, mas a nossa alma também tem necessidades e existem três itens básicos que tem a função de gerar desenvolvimento sadio da nossa personalidade, tem a ver com a nossa alma. Esses três itens são o amor, aceitação e compreensão. Vamos repetir isso juntos, diga amor, aceitação, compreensão. Quando falta uma dessas coisas, profundas carências, feridas e raízes de rejeição começam a brotar dentro de a gente. Faltou amor, faltou aceitação, faltou compreensão, uma ferida se abre, um problema se instala dentro da nossa alma. É como você, é como seu corpo físico ficar sem alimento, você fica vulnerável, a sua alma, suas emoções agora estão vulneráveis. Por quê? Porque o amor gera segurança. A aceitação provoca confiança e a compreensão desperta o bem-estar. Faltou isso, a rejeição se instala. Rejeição é a recusa de algo ou de alguém. Rejeição é a recusa de algo ou de alguém. E a rejeição é mais do que um sentimento, é por isso que ela é tão difícil, tão complexa. Eu estava até estudando e os especialistas dizem que o mesmo lugar, o mesmo ponto no cérebro que recebe a informação de uma dor física, é esse mesmo ponto no cérebro que recebe a informação da rejeição. Por isso que a rejeição dói. Dói, inclusive fisicamente, o fato de você ser desprezado, ser colocado de lado. E a rejeição é mais do que um sentimento, é isso que a gente precisa entender. Porque junto com a rejeição vem uma mensagem. E qual é a mensagem que vem? A mensagem que o rejeitado recebe. Eu não quero você. Você não tem valor. Você não significa nada para mim. E a mensagem fere, a mensagem machuca, a mensagem abre uma ferida emocional. E é aí que o diabo entra e você sabe. Deita e rola. Por quê? Porque, entenda algo, o grau da ferida vai ser proporcional à importância ou à proximidade afetiva daquele que nos fere. Eu vou repetir. A complexidade da ferida que vai ser aberta, ela sempre será proporcional à intimidade, à proximidade daquele que me feriu, daquele que me rejeitou. E é por isso que o ambiente familiar, dentro da casa da gente, no seio da família, é o lugar ideal para a rejeição acontecer. Porque não existe ninguém mais próximo da gente do que nossos pais, filhos e cônjuges. Você nunca vai ver um rejeitado, alguém, sofrendo com isso, ou num divã, ou conversando com um psicólogo, um terapeuta, um pastor, ou entre amigos, dizendo o seguinte. Ah, cara, eu estou mal. Mas por quê? Não, o atendente do posto de gasolina me rejeitou. Não, ninguém reclama do porteiro do prédio, ninguém reclama do balconista do supermercado. As nossas queixas são quais? Meu pai, isso. Minha mãe, aquilo. Meu irmão mais velho, aquilo, outro. Meu irmão do meio, aquilo. Nós sempre estamos nos queixando de gente próxima. Meu noivo, meu esposo, minha esposa, meu ex-marido. Enfim, quanto mais próximo o rejeitador, aquele que feriu, mais grave a ferida daquele que a recebeu. Quais são as fontes da rejeição? A primeira delas você já deve saber. É a família. Diga, família. Você vai ver na Bíblia N exemplos de pessoas que dentro do seu ambiente familiar foram vítimas de rejeição. E eu só separei dois aqui, eu não tenho a pretensão de contar a história. A história é longa, você já conhece. José é um deles e Davi é outro deles. José, décimo primeiro filho, odiado por seus irmãos. Odiado para aqueles que estão à sua volta. Jogado numa cisterna, vendido pelos próprios irmãos como escravo. E o outro é Davi. Você vai ver que Davi é aquele filho sempre deixado para o canto. Deixado para escanteio. Você se lembra do texto onde Deus manda Samuel ungir aquele que seria o próximo rei de Israel? E todos os filhos de Jessé passam e Deus havia dito. Não é esse, não é esse, não é esse. Até que Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os seus filhos? Como quem disse, eu acho que eu errei a casa, porque Deus me mandou aqui nessa casa. Ele falou, não, tem mais um. É que ele está lá cuidando das ovelhas, ele é novinho demais. Então manda é chamar ele. Davi é esse camarada, sempre deixado de lado. Essas duas histórias nos mostram de uma maneira muito clara. é que a gente pode ter sido rejeitado pelos homens, mas Deus está sempre com os olhos postos em nós. O fato de alguém ter te rejeitado, isso não influencia o seu destino e o seu futuro. José foi um governador. Davi foi o principal rei da história de Israel. E a rejeição dentro do ambiente familiar, ela acontece de várias formas e em vários momentos. O primeiro deles é mesmo antes do nascimento. Você sabe que um feto, uma criança na barriga da mãe, ele recebe todas as informações emocionais que a mãe está passando para ele. Isso é mais do que provado. Você sabe, uma criança, quem aqui já ficou grávida ou está grávida, sabe? Às vezes eu conversava com o nenê e o nenê mexia. Ouvia a voz e mexia. Você se lembra quando Isabel se encontra com Maria e o nenê dentro do ventre de Isabel mexe. Isso serve tanto para o lado positivo como também para o lado negativo. E muitas vezes gravidez indesejada, resultado de um adultério, de uma relação antes do casamento, de um estupro, de problemas econômicos. Sabe aquela coisa de um filho que não é bem-vindo nesse momento? Isso acaba deixando marcas. Porque o estado psicológico da mãe reflete na criança. Reflete na criança. Às vezes a criança nem sabe. Não faz ideia porque se sente assim. Porque se sente um peixe fora d'água. Porque não se sente parte do meio. Mas isso tudo foi informações que ela recebeu ainda no ventre da mãe. Outro momento onde uma criança pode ser marcada pela rejeição é no momento do nascimento. Sabia disso ou não? Um parto complicado, faltou leito, necessidade de utilizar aparelhos, às vezes a criança precisa tirar com fórceps. Tudo isso, a criança recebe uma carga emocional. Ela é frágil. Ela está vindo ao mundo ainda. Às vezes a morte da mãe no parto, a rejeição, ela nasceu, o pai não está lá. O pai não está para recebê-la. Cadê? A criança não tem a compreensão mental disso. Mas emocionalmente, uma marca, uma ferida de rejeição se estabelece. Tem um texto bíblico em Gênesis, capítulo 35, que diz que quando a esposa de Jacó, Raquel, estava grávida do seu filho mais moço. Raquel é mãe de José e depois de Benjamim. Raquel morre no parto. E o parto foi tão complicado que a Bíblia diz que quando o neném nasce, ela dá o nome de Benone, que significa filho da minha aflição. Mas tem uma curiosidade, que Jacó, quando fica sabendo, vai lá e fala, não, não, muda o nome. E diz, o menino vai se chamar Benjamim. E Benjamim tem o significado de filho próspero. Jacó sabia o que ele estava fazendo, porque Jacó foi um homem marcado no seu nascimento. Você se lembra, ele nasce agarrado no pé de Esaú, e ele recebe esse estigma, essa marca de usurpador, suplantador. Jacó carrega isso para a vida toda. Ele diz, eu sei o que é isso. Meu filho não receberá uma marca dessa. E ele muda o nome de Benone para Benjamim. Crianças que, por abandono, foram adotadas, tiveram amor dentro do lar, que as receberam, mas que continuam levando uma marca em sua alma. Porque você sabe, a criança está ligada à mãe, tanto física como emocionalmente. Às vezes as raízes, as raízes continuam, permanecem. Outra coisa, outro momento, outra situação dentro da casa é a falta de demonstração de amor pelos pais. Entenda uma coisa, não é que a criança não é amada, é que ela não compreende aquela linguagem de amor que está sendo colocada para ela. Então o pai diz, eu amo meu filho, roupa, casa, comida, escola. A criança não entende isso como amor, conta paga, não entende. Não entende dois mil reais e CLQ, a criança não entende isso. Porque você ama ela porque você paga a escola. A criança entende amor como? Atenção, carinho, abraço, afeto, colo, beijo, toque. É assim que ela compreende. Então, às vezes a criança é até amada, mas ela não compreendeu aquilo. Isso abriu uma ferida, uma porta aberta. E Satanás, você sabe, ele vê uma ferida, o que ele faz? Ele pega um prego enferrujado e bota ali. Vai ser naquele lugar onde a pessoa vai ser sempre pisoteada, marcada. Uma outra questão é pais que sofrem de rejeição. Cria-se uma cadeia. Eu fui rejeitado, então o que eu faço? Cada um dá o que tem. Eu também rejeito. Eu não recebi amor. Eu não sei expressar amor. Meu pai me amava debaixo do couro. Então eu vou amar meus filhos como? Da mesma forma, cria-se um ciclo vicioso que não tem fim se você não interrompe. Filhos de pais alcoólatras envolvidos com drogas que se tornam violentos dentro de casa. A rejeição se estala. Pais que estão sempre preocupados. Críticas indevidas e exageradas. Você já viu aquele pai que está sempre criticando o filho. Nunca tem um sinal de aprovação. Nunca tem um elogio. Menino tirar 10 na prova, qual é a palavra dele? Não fez mais do que a sua obrigação. Agora tire uma nota ruim. É pau. Trabalha o dia inteiro. Vocês ficam aí nesse tablet. Vocês não fazem nada. Criança sempre massacrada com críticas indevidas. Exageradas. Muitas crianças sofrem de rejeição. São marcadas com rejeição por causa dos alvos paternos que elas recebem. E aquela lei da compensação. O pai queria ser uma coisa. Não conseguiu. E daí o que ele quer? Que o filho seja. E daí ele... O pai queria ser jogador de futebol. Não foi. Daí ele massacra o filho para ser. Queria ser advogado. Queria estudar. Queria ter um... Não sei o que... Queria ser médico. Queria tocar piano. Queria... A gente está cansado de ver isso, gente. O tempo inteiro. E daí vira aquele massacre. Porque a criança... Ela não... Primeiro, ela não quer isso. Ela não foi dotada desse talento, mas a família espera isso. E ela está sempre na defensiva, se sentindo inapropriada. Porque ela nunca está suprindo a expectativa de seus pais. Uma outra fonte de rejeição, uma raiz, que vem é ainda na escola, quando é criança. Críticas cruéis, professores, grupinhos. Porque é o que eu te disse. Quando Satanás vê uma ferida, o que é que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer de tudo. Cada ambiente que a pessoa frequentar, ela vai se sentir isolada. Ela vai se sentir deixada de lado. Ela diz, não, comigo é sempre assim. Meu pai não estava lá. Minha mãe não estava lá. Às vezes não passa pela mente, pela compreensão. Mas emocionalmente está um turbilhão. Ela entra na igreja, alguém passa por ela, não cumprimentou, porque está com a cabeça a mil por hora. O cara está com um monte de coisa para resolver. Ele diz aí, nem na igreja as pessoas não cumprimentam. Então, muitas vezes, isso é levado para a vida. Na escola, na sociedade. Questões sociais, porque é pobre, porque é inferior, não teve estudo. Questões raciais. Existem outras fontes importantes também que causam rejeição. Às vezes, uma deficiência física. E a pessoa se sente acuada, se sente mal com aquilo. Ela tem um problema físico. Isso começa a gerar um sentimento de inferioridade. Ela não se sente adequada, parte. A morte de um ente querido, um familiar morreu. Alguém próximo morreu. E a pessoa recebe a seguinte informação emocional. Tudo que eu amo, eu perco. Então, é exatamente por isso que essa pessoa vai ter dificuldade de se envolver posteriormente. Porque na cabeça dela é o seguinte, ela falou, eu não vou me ferir novamente. Que ela perdeu um pai. Daqui a pouco, ela é criança. Ela perdeu o cachorro, porque o cachorro dura 12, 15 anos. Uma hora tem que morrer. Mas ela diz aí, olha, está vendo? Até meus cachorros morrem. Mas é claro que morrem. A não ser que você compre uma tartaruga, não é? Alguém aqui da igreja, esses dias, comprou uma tartaruga, não é? Falei, isso aí vai enterrar seu bisavô. Diz que tartaruga dura 200 anos. Recebe essa informação, essa carga emocional. Existe algo devastador também que destrói relações. Hoje tem sido tratado de uma maneira assim, não, normal, século XXI e tal. Mas quem já passou pelo processo, quem já esteve próximo do processo, sabe o que o divórcio destrói uma pessoa emocionalmente. Sabe do que eu estou falando? Uma separação, uma vida dois construída, no momento, um vira para o outro e diz, eu não quero mais você. Você não é mais adequado para mim. Isso leva marcas para o resto da vida. Quais são os sintomas? Os sintomas, nós falamos o que é rejeição, de onde ela surge, a origem. Mas como é que a rejeição, ela é evidenciada? Irmãos, existem inúmeros sintomas. Eu não tenho condições de falar sobre todos aqui. E é interessante que você vai ver que, às vezes, a rejeição, ela se dá nos extremos. Ela pode tanto, por exemplo, retrair uma pessoa de timidez. Sabe aquela pessoa que, ela entra num ambiente já pedindo desculpa porque está ali? Sabe do que eu estou falando ou não? É o caramujo, né? Por quê? Porque ela não foi aceita, ela não foi amada. Então, ela não tem força para entrar num lugar de cabeça erguida. Ela é retraída, tímida. Como também pode ir para o outro lado. Você já viu gente que quer aparecer a qualquer custo? Faz de tudo. Faz de tudo para aparecer, porque podem acontecer os extremos. Mas tudo isso tem uma raiz, tem uma origem, que é a rejeição. Eu marquei aqui a solidão e o medo. O convívio social se torna muito complicado para o rejeitado, porque ele está sempre na defensiva, então ele resolve se isolar, ficar só, não tem amizades, não tem... Mas tudo isso em nome de um discurso. Ah, o ser humano é complicado, as pessoas, pá, pá, pá. Ele enxerga o mundo a partir da sua ferida. Muitas vezes você pode ver, o rejeitado ataca o outro, mas ele não está atacando o outro, o outro não fez nada para ele. Ele está atacando o pai dele, ele está atacando a mãe que foi embora. Ele está atacando o ex-marido que separou, que traiu. Enfim, a solidão, o medo. Outra coisa é a auto-rejeição. A pessoa agora começa a se rejeitar. Ah, eu não sou assim, eu não mereço. Ela se auto-pune o tempo todo, ela trabalha contra ela. Algo bom vai acontecer na vida dela, ela faz de tudo para que não dê certo. Já viu isso ou não? Quantas pessoas eu conheço. Está para dar certo uma coisa, ela trabalha para que não dê. Para quê? Para sustentar o seu discurso de rejeitado. Para dizer, está vendo? Falei, na minha vida é assim. As coisas não dão certo. Mas nem Deus me ajuda. Ela também, porque note que a gente leva a nossa imagem paterna para Deus, a imagem que nós temos do nosso pai. Essa é a informação. Quando a gente fala pai nosso, opa, peraí, quem que é? O que eu entendo por pai? Por isso que tem gente que tem uma imagem de um Deus déspota, de um Deus que você falta de um culto, você acha já que vai tomar ferro no lombo, vai bater o carro. Você bate o carro, você fala aí, é Deus, eu não fui no culto. E eu não dei minha oferta, entendeu? Por quê? Porque seu pai era assim, qualquer coisa arrancava a cinta. É a informação que você recebeu. Uma autoimagem negativa começa a se ver de uma maneira ruim. Afinal de contas, ela ouviu a vida toda, que não tem valor, que não é interessante, que sua presença não é agradável. A destruição da identidade própria. Porque o rejeitado, ele passa a querer a aprovação sempre do outro. Então ele negocia a sua própria identidade. Para estar bem com todo mundo. Então ele pergunta, qual é a sua cor favorita? Azul. Ai, também amo azul, é a minha cor favorita. E a sua? A minha é amarela. Ai, eu também, amarelo para mim. Porque ele não tem coragem de expressar a opinião. Com medo do quê? Se alguém falar, amarelo, você está louco? Está louco? Está doido? Qualquer coisa, qualquer palavra dele, o medo se instala. E ele começa a destruir a sua própria identidade. Mas eu marquei duas coisas que eu achei, talvez as mais importantes. Dois sintomas. E você, por favor, olhe para si agora. E pergunte a si mesmo como é que você está. A primeira delas que eu anotei aqui é a imaturidade emocional. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, imaturidade emocional. Presta atenção. O rejeitado, ele tem seu crescimento emocional interrompido. O crescimento emocional de um rejeitado é sufocado. Interrompido. Por quê? O que nos faz crescer, o que nos desenvolve como pessoa, é o amor. É a aceitação. É a compreensão. E é isso que nos dá segurança. Um ambiente familiar onde existe amor, onde existe compreensão, onde existe aceitação por parte dos pais, dos irmãos. As crianças vão crescendo de uma maneira saudável. Adolescentes, jovens. E a pessoa tem segurança. Segurança. Ela cresce. Mas o rejeitado, não. O seu desenvolvimento é barrado. é interrompido. E é por isso que você vê muita criança de corpo de adulto, solto por aí. Já encontrou alguma ou não? Você olha para a pessoa, você jura que ela tem 50 anos. Pelo físico. Vai ser conversa com ela, parece que tem 8. O que é isso? O que é isso você encontrar uma pessoa, às vezes bonita, você está paquerando um moço, uma moça, tem lá seus 30 e poucos anos, daí você vai conversar, você tem a impressão que está conversando com uma adolescente. Já viu isso ou não? Vocês estão olhando com uma cara assim para mim, tipo, você está falando um absurdo, isso não existe em lugar nenhum no mundo. E eu estou me sentindo aqui um extraterrestre, né? Mas eu vejo isso o tempo inteiro. Você vai conversar com alguém, é só conversa rasteira. É só conversa lá embaixo. Você viu a roupa de fulano? Você viu? Criança. Criança, quer chamar atenção a qualquer custo. Esses dias, eu não sei onde a gente estava, eu via a fita do casamento do Luiz com a Dulce. Na festa, eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu não sei, que ano você casou, Lu? 89. Então, eu tinha 7 anos. 6, 7 anos. Eu na frente da câmera, assim, filma eu, eu, eu. A Dani falou, olha, você foi exibida a vida inteira mesmo, hein? Quantas pessoas clamam, pulam por atenção depois de grande já. Chega, chega, às vezes, um lugar fazendo barulho, que é para os outros olhar. Falando alto, que é para os outros reparar. Sabe? Imaturidade emocional. Imaturidade emocional. Cantares diz, Cantares 8, 6, diz que o amor, ele é forte como a morte. O amor fortalece. O amor desenvolve, ao passo que a rejeição enfraquece. Interrompe o desenvolvimento. E o problema, irmãos, é que essa imaturidade é levada para a vida. Para a vida toda. Daí, o rejeitado se casa. Dois rejeitados se casam. Diga para o seu vizinho aí, segura na cadeira agora aí. E daí está lá, duas crianças casadas. Isso é uma coisa que exige maturidade, é o quê, gente? Casamento. Exige maturidade. Exige maturidade. Exige maturidade. Mas daí não. É dois meninos. E pior, esses dois meninos faz outros meninos. E daí é duas crianças tentando cuidar de outras crianças. O que é que vira isso? O que é que vira? Vira um jardim de infância. Maternal. Meu Deus, chama uma tia para cuidar da casa. Alguém para tentar toriar as coisas. É briguinha constante. Daí você vai ver qual é a razão da briga. Bobagem. Bom, infantilidade. O que é isso? Houve uma interrupção no desenvolvimento emocional. A mulher buscando no marido o que o pai não deu. e o marido buscando na mulher o que a mãe não deu. Não tem tragédia maior do que... É por isso que a Bíblia diz deixará o homem o homem. Está falando de alguém maduro, de alguém pronto, de alguém saudável. É esse, não o menino, não a criança, não o moleque. é esse que vai deixar o pai e mãe e vai se unir a uma mulher, não uma menina, não uma garota. Casamento é coisa de gente adulta, saudável. Alguns desenvolvem uma espécie de amor aspirador. Já viu isso, não? Está sempre puxando. É o excesso de dependência emocional. Dependente. emocional. Isso começa a sufocar. Onde você está? Com quem você está? Bá, bá, bá. Ciúmes doentio. Uma bobagem. Num casal de adolescentes é normal ter isso. 14, 15, mas 40 anos. 50. Quem é que vai querer esse pançudo do seu marido aí? Fique em paz, irmã. Quem é que vai querer a senhora? tem espelho em casa, não? Dá a impressão que seu marido está bafando, né? É a senhora que acha ele bonito, os outros não acham, não. Eu sei que acha ela essas coisas todas. Ela não tá com essa bola toda, não. A gente ri das nossas doenças, né? O problema é que isso aí é um saco sem fundo. A pessoa a pessoa que tem esse amor aspirador, tá sempre precisando do outro. Ai, você não falou eu te amo pra mim, amor. Flor, sei que é lá. Esses dias alguém falou, nós estávamos no almoço, alguém falou assim, não, fulano, todo dia manda flor pra esposa. Todo dia. Daí eu só ouvindo, né? Eu ouvindo e não aguentando quieto, calado. Porque eu conheci a biografia de fulano. E a pessoa que contou quase com lágrimas nos olhos, dizendo isso que é amor. E minha esposa é do meu lado. Eu falei, isso não é amor, é culpa. Eu falei, não existe isso. Não existe isso. Sabe por que que eu tô falando? Eu tô falando porque a minha mulher tá aqui do lado, ouvindo, falando, aqueles não prestam. Ele não vale nada. Ele não me dá flor. E o homem todo dia. Ah, vai ver se eu tô na esquina. Que negócio é esse? Ah, você não abre a porta do carro pra mim. A senhora não tem mão? Ah, não puxa a cadeira? tá com algum problema? Tem alguma deficiência? Não consegue puxar a cadeira e sentar? Ué, onde é que estão os cavaleiros? Não sei o que lá, pá, pá, pá. Tá assistindo muito filme, muita coisa, precisa voltar aqui pra realidade. Ô, gente, realidade, um pouco. é aqui que se origina os ciúmes de muita gente. Ele pensa o seguinte, eu não tive e agora eu não vou perder o que eu tenho. Então, ele sufoca. Ele agarra. Ele asfixia. Eles, irmãos, eu já atendi casais em que o cara falou, pastor, pelo amor de Deus, minha mulher é doida. Ela é doida de pedra. Ela destruiu o meu escritório. Destruiu. Ela pegou uma faca, riscou a mesa e quebrou tudo e... Aí você fala, não, imagina, essas coisas não existem. Ai, Jesus amado. Essa coisa asfixiante, a pessoa leva isso pras amizades. E tudo isso é o quê, irmãos? É uma raiz de rejeição. Pode ver, você vai escarafunchar lá atrás, papai, vai falar de papai e começa a chorar. Falar da mãe e começa a chorar. E daí sufoca o parceiro, sufoca o namorado, o noivo, a noiva, o marido, a esposa, sufoca os amigos. Os amigos. Tem gente que quer monopolizar a atenção. Sabe aquela coisa? Se você é meu amigo, você não pode ser amigo de Joaninha? Sou eu ou é ela? É ela? De que lado você está? De que lado? E a gente fala essas coisas, mas está cheio por aí de gente querendo monopólio. Atenção, 24 horas, devida o tempo todo. O tempo todo. Não tem, sufoca o outro. Leva isso para a profissão, para a atividade profissional. Daí o patrão não elogiou ele um trabalho que ele fez que ele recebe para fazer. Ele diz, ninguém me reconhece. Sabe? Isso desde a infância. Meu irmão não. Meu irmão? Minha mãe não. Leva isso para o ministério. Quantos pastores? Alguém vai mudar de igreja? Ele leva para o lado pessoal. Ele acha que está sendo rejeitado. Daí ele fala assim, você vai sair debaixo da minha cobertura. A bênção de Deus está aqui. Se você sair daqui, você está debaixo de maldição. O diabo te pega ali na esquina. Ele tenta segurar os outros. Você sabe do que eu estou falando. Na base do medo. Na base da opressão. Na base do cabresto. Mas tudo isso não tem a ver com autoridade espiritual. Não tem a ver com rejeitado. Então a criança dentro do santo homem de Deus. Então a criança, um moleque de quatro anos clamando por atenção. Não vou embora dessa igreja não que eu preciso de vocês. Uma bobagem. Uma infantilidade. Uma vez um pastor falou assim para mim. Quando eu sou convidado para chegar para ir pregar numa igreja, o que eu faço? Eu chego uns 20 minutos depois. Como é assim? Não, o culto sete e meia eu chego umas dez, cinco para as oito. Não é mesmo. Por quê? Não, porque eu preciso criar aquela coisa. Será que vem? Será que não vem? Falei, você é doente. É. Você está precisando ir no psiquiatra, nego. Agora, a gente dá risada dessas coisas e existem. Eu juro para você por Deus que existem. Eu já ouvi. e eu estou cansado de ver o tempo todo gente rejeitada querendo atenção. Não teve em casa agora que é na igreja. Porque a igreja é o palco ideal para dar atenção, né? É o palco ideal. Daí o cara não sabe cantar, ele quer cantar. Já viu isso ou não? Ué, gente. Estou vendo isso faz 300 anos da minha vida. Não sabe tocar, quer tocar. Não sabe isso, quer isso. Não sabe... E vai falar não. Oh, neném. Sai chorando. Sai chorando, sai chorando, sai chorando. Vai dormir, rapaz. Vai. Uma vez eu falei para o pastor Ricardo. Falei, ó, botar gente ruim cantando, eu saio da igreja. Ah, não, pastor, mas a gente, o louvor é de coração. Deus ouve o coração, eu não. Eu ouço a voz da pessoa mesmo. Mas o que é isso, às vezes? É necessidade de uma afirmação. Uma bobagem. Uma bobagem. O que te faz ser gente não é estar num negócio cantando, gente. O que te faz ser gente é você ser abençoado e amado por Deus. Isso que te faz ser gente. O que te faz ser gente. E uma outra coisa que eu anotei, um segundo sintoma, e esse é importante, é a incapacidade de amar e de ser amado. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, incapacidade de amar e receber amor. É cada um dá o que tem. Quando não se recebe amor, fica difícil de dar. Você já viu gente que não sabe abraçar os outros? Já viu ou não? É tudo enrolado para abraçar. Não consegue. Não consegue beijar. É incapaz de agradecer. Sabe, não consegue demonstrar afeto, carinho, dizer eu te amo, obrigado, por favor, que bom que você fez isso, eu gosto de você. O que que é isso? Não recebeu. Não recebeu, então ele não... Não dá. O interessante é o seguinte, é que o rejeitado, ele não só tem dificuldade em dar, mas ele tem dificuldade também em receber amor. Isso que é mais maluco de tudo. E aquela pessoa que ela vai ser homenageada, ela fica constrangida, ela diz, não... não mereço, não... não, quem sou eu? Imagina. Ele não responde bem ao elogio, ele fica todo... todo, não, eu não gosto dessas coisas. Daí ele fala, não, eu sou simprão, eu... É uma... É uma raiz de rejeição que está ali. E ainda o pior é que a pessoa ainda quer sair por cima, né? E dizer, não, eu... não gosto. O toque deixa a pessoa apreensiva, já viu isso? Tem gente que você encosta nela, ela... Ela não sabe. Você sabe o que eu estou falando, sim ou não? Você toca nela, ela... Parece que você queimou ela, alguma coisa assim, é porque ela não sabe receber amor. Ela não recebeu, o pai não estava lá. A mãe não estava lá. Os irmãos só caçoavam. Enfim. Agora, qual é a saída da rejeição? Ufa! Como é que a gente... Como é que a gente sai disso? E num grau ou em outro, todos nós, de alguma forma, fomos afetados por isso? Porque a rejeição é a antítese do amor, né? E como a Bíblia diz que Deus é amor, Satanás vai fazer de tudo pra quê? Pra te rejeitar. Vai usar pessoas pra te rejeitar. Então, a primeira coisa, perdoe os que te rejeitaram. Vamos repetir? Diga, perdoe os que te rejeitaram. Entenda que perdão é um ato de vontade, não é um sentimento. É um ato de vontade. Entenda isso e você nunca mais terá dificuldade em perdoar. Não se trata mais de com quem está a razão, se trata da minha libertação. Perdão é coisa pra gente inteligente. Inteligente. Porque não perdoar é achar que... Sabe? Eu digo sempre isso. O Shakespeare dizia que você não perdoar, alimentar ressentimento, é você beber veneno todo dia esperando que o outro morra. Querendo punir o outro. Não. Não tem a ver. Quando você perdoa, você está livre. Você está liberto. Então, perdoe os que te rejeitaram. Você vai ver que Jesus é o maior exemplo. A Bíblia diz o mais rejeitado entre todos os homens. Gente, Jesus, você vai ler Isaías 53, não tinha aparência nem formosura. Tinha um irmão na nossa juventude, na igreja, ele inclusive hoje é membro aqui da igreja, não vou falar quem é, obviamente. Eu falava pra ele, vocês parecem muito com Cristo. Ele olhou assim pra mim, eu falei, o Isaías 53, você não tem aparência nem formosura. Mas ele está curado, viu, dessa rejeição minha e tal, era só uma brincadeira. É um bullying santo, né, usando, ó. Jesus nasceu, não tinha lugar, o parto de Jesus já foi complicado, não tinha lugar na hospedaria, era incompreendido na sociedade, na hora de começar o ministério, Nazaré, sua cidade, e o rejeita. A Bíblia diz, veio para os seus e os seus não o receberam. Desprezaram, o rejeitaram. Mas a Bíblia diz que na cruz, em Lucas, capítulo 23, 34, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. que ele é rei dos reis hoje, senhor dos senhores, um dia toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar, dizendo ele é senhor, que ele soube ser rejeitado. Pode aplaudir o senhor, que é digno. Aleluia. Amém, queridos? Então, Jesus soube passar, soube passar por isso. Olha, se Jesus foi rejeitado, o que dirá de nós? O filho do Deus vivo. Veio esse mundo. Hebreus 12, 2, traz uma expressão interessante. O texto diz assim, que Jesus, não fazendo caso da ignomínia. A palavra ignomínia é desprezo. É rejeição. Diz que Jesus desprezou o desprezo. Ele era desprezado, sabe o que ele fazia? Ele desprezava aquela atitude. Não o o que desprezou. Ele desprezava o desprezo. Ele não levava em conta, ele não levava para o lado pessoal. E a gente tem mania muito, irmãos, de levar as coisas sempre para o lado pessoal. Não leve. Quem te fere, muitas vezes, não está nem sabendo por que está fazendo. perdoe. Perdoe. Não leve em conta. Segundo lugar, libere toda a rejeição para Cristo. Vamos repetir? Diga, libere toda a rejeição para Cristo. O que é isso? Entenda que, na cruz, o Senhor tomou o nosso lugar. A cruz, Jesus assumiu aquilo que era nosso. o pecado, a doença, as enfermidades, o desprezo, a rejeição. Então, quando você libera para Cristo, para a cruz do Calvário, tudo isso, isso não é seu mais. Não tem mais a ver com você. Você está livre, em nome de Jesus. Terceiro lugar, aceite o fato de que você é amado. Diga para quem está do seu lado aí, você é amado por Deus, irmão. Amado, amado, Deus amou o mundo de tal maneira. Este é o meu filho amado em quem me compraso. Você vai ver que Jesus, para onde Jesus ia, era só pau, né? As pessoas não o recebeiam, o desprezavam, falavam, está expulsando o demônio pelo poder de Beuzebú, está isso, tudo lugar. Mas sempre a voz do Pai está dizendo, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Jesus tinha uma identidade forte. Ele sabia que era amado. Agora, fala uma coisa para mim. por que que você vai se preocupar que alguém não te amou se você sabe que o próprio Deus te ama? O próprio Deus te ama. Isso não tem a ver com você, com algo que você fez, ou... Não. O amor de Deus, a Bíblia diz que ele é incondicional. você lembra de um louvor que tinha? Um louvor, você não vale nada, mas eu gosto de você? Não é louvor não, né? É mais ou menos isso, para nós. A gente é pecador, mas Deus gosta de nós. A gente andou por caminhos tortuosos, mas o amor de Deus é sobre a nossa vida. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não há nada que você possa fazer que vá aumentar o amor de Deus por você. E não há nada que você faça que vá diminuir o amor de Deus por você. Se você está aqui na igreja, Deus te ama. Mas se você estivesse no boteco da esquina, Deus te amava do mesmo jeito. Você está aqui na igreja, Deus te ama. Mas se você estivesse num centro de macumba, Deus te amava do mesmo jeito. Não tem a ver com o lugar que você está. Isso não é uma autorização para você ir para o centro de macumba. Nem para o bar, nem para a boca de fumo, nem para a boate e tal. Isso é só para dizer para você que não importa por caminhos que você tem andado, Deus te ama do mesmo jeito. Deus te ama. E quarto e último lugar, encontre sua identidade em Cristo. Vamos repetir? Diga, encontre sua identidade em Cristo. Paulo diz que em Cristo nós fomos feitos o quê? Nova criatura. Quando você aceita Cristo, você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Romanos 8, 16 e 17 diz, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você é filho de Deus. É sua identidade. Imagina você, eu chego para o príncipe William e o desprezo e o rejeito. Você acha que ele dorme à noite ou ele vai ter insônia? Hã? Alguém chegar para ele e vai falar, tem um pastor lá de Piracicaba. Ele dá onde? Piracicaba. Nunca ouvi falar. É uma cidade do Brasil. Brasil? O que é isso aí? Ah, é um país que tem passando o Atlântico. Ele diz, ah, o que tem? O que ele falou? Então, ele falou que não goza de você. Ah, mesmo? Mais alguma coisa? Não. Não, só isso. Tranquilo. Por que uma pessoa que tem uma identidade de realeza não leva em conta essas coisas? E por que você que é filho, filha do rei dos reis, do senhor dos senhores, é herdeiro de Deus, é filho de Deus, vai ficar chateado porque alguém não curtiu sua foto no Facebook. não te convidou para a festa de aniversário. Você recebeu o convite, não veio o convitinho pequeno dentro, só o convitão. Então, você se sente rejeitado. Aí você fala, não gosta de mim, não sei o quê, pá, pá, pá. Que bobagem. Quem sabe quem é em Cristo não fica mal por causa dessas coisas. Tem uma nova identidade. É herdeiro, é coerdeiro com ele. Agora, a gente precisa resolver com qual opinião nós vamos ficar. Com a opinião de Deus, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, dizendo, você é filho de Deus? Ou com a opinião dos homens? Ou com a opinião que o seu professor tinha sobre você? Entenda uma coisa, com todo respeito, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, você também deve amar seu pai, deve amar sua mãe. Aliás, mais do que isso, deve honrar seu pai, honrar sua mãe, mas no final das contas, ele só emprestar a barriga para a gente vir ao mundo. na verdade, nós viemos do coração de Deus para esse mundo. Que bênção! Foram instrumentos de Deus, Deus diz, honre seu pai, honre sua mãe, mas se eles te rejeitaram, não tem o mínimo de problema, Deus te aceita. quando você assume essa nova identidade em Cristo, nada, é por isso que Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me rejeitem, me desprezem, o Senhor me acolherá. Ele sabe que no fundo, o que vale, sabe o que que é? A opinião de Deus. No fundo, Davi sabe qual é o que vale, é a opinião de Deus. Acredite, por favor, você tem muito valor, muito valor. Diga isso para quem está do seu lado, diga aí, pode acreditar, você tem muito valor, muito valor, muito, 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 muito valor. Talvez alguns estão assustados, dizendo, nossa, será que eu também? Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que que determina o valor de um produto? Seu fabricante. Esses dias eu mostrei, eu gosto muito de relógio, eu mostrei um relógio para um amigo, e ele ganhou um relógio dia dos namorados, um Rolex. Inclusive, eu falei para ele, eu falei, o fato de eu te amar, de eu ser seu amigo e querer seu bem, não me impede de sentir raiva, ódio, inveja de você. É óbvio, que foi uma brincadeira. Mas você olha para o relógio, simples, simples. Mas sabe quem fabricou? Rolex. Talvez alguém olhe para você, não veja nada. Não tem nada de especial. Mas sabe quem te criou? O Senhor. O Senhor te criou. O Salmo 139 diz isso, no verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Você foi formado por Deus. Fique com a opinião de Deus a teu respeito. Quando você toma posse de uma palavra dessa, isso é que é renovar a mente, irmãos. Isso é que é ser transformado pela renovação da mente. É você se expor a essa palavra. É a verdade que vai te libertar. Que vai, sabe, te tornando uma nova pessoa. Você não está mais nem aí para algumas coisas que aconteceram. Você sabe quem você é em Cristo. Vamos ficar de pé para nós orarmos, por favor. Amém.